Toda vez que o sol se põe, a cidade fica desse jeito. São milhares de carros disputando as ruas apertadas da cidade, gente voltando para casa, da escola ou indo para a faculdade. É a hora do rush em Goiânia. Aqui na Praça do Ratinho é um exemplo perfeito do que acontece em Goiânia no final do dia. Olha só, do lado esquerdo, travado. Do lado direito, travado também. E do outro lado da praça, na Avenida 87, olha só, o trânsito completamente travado nos dois sentidos. Todo dia, cedo e à tarde, parar de pico, você não consegue passar. A partir das 18h até as 7h30, às 19h30. Volta às aulas, então, é desse modelo. Demos uma volta por ruas e avenidas de Goiânia em horário de pico. Olha só, às 6h53 da noite, entramos na Avenida E, importante via de acesso para bairros da região sul e leste de Goiânia. Levamos 10 minutos para completar um trecho de pouco mais de 1km. A velocidade média é de apenas 6km por hora. Para o professor Marcos Rotten, essa lentidão é consequência de um trânsito cada vez mais caótico. Se nós não tivermos uma tecnologia no trânsito, não tivermos uma engenharia de tráfego funcionando, cada dia vai ser pior, cada dia a gente vai ficar mais estressado, mais irritado. Segundo o Detran, são quase 1 milhão e 200 mil veículos em Goiânia. Muito para uma cidade de 1 milhão e meio de habitantes. Com um transporte público péssimo, é natural que esse número só aumente. As pessoas vão ter que andar de carro. E como a engenharia de tráfego, nós, o investimento no trânsito está muito pequeno, nós vamos só ficar numa situação cada vez mais caótica. Enquanto isso, sem opção, o motorista goianiense vai continuar passando raiva e perdendo tempo no trânsito da capital. Trânsito suportável de andar, né? Às vezes eu fico pensando se existe alguma engenharia de trânsito aqui em Goiânia ou algum órgão responsável por isso, porque na maioria das vezes que você entra, não tem como sair, não tem como fugir.